Essa pergunta pode parecer precoce, né? Qual vai ser o grande objetivo do Atlético em 2024? É uma pergunta forte, mas eu acho que é uma pergunta que ela precisa Primeiro estar no planejamento do clube e ela precisa ser respondida No momento antes que a temporada ela comece, cara Porque, dependendo da resposta, é um ano guiado de maneira completamente diferente E não é simplesmente você dar foco ao campeonato brasileiro E você dar foco a uma Copa Sul-Americana ou uma Copa Libertadores Se um milagre acontecer ou uma Copa do Brasil Eu acho que é perfil de equipe Eu acho que é perfil de tudo que a gente vai fazer ao longo da temporada Parte do que a gente quer conquistar Porque se tu para pra pensar, e eu acho importante esse tipo de reflexão Um time que é muito forte em Copa Ele não necessariamente é muito forte em Liga E eu acho que a gente tem alguns exemplos no futebol brasileiro Por exemplo, o Cruzeiro do Mano Menezes O Cruzeiro do Mano Menezes era fortíssimo em Copa Tanto que é bicampeão da Copa do Brasil O Grêmio é um time que tem até algumas boas campanhas em Liga Mas tem os seus títulos concentrados em Copa Por quê? Porque o próprio Atlético, tá? O próprio Atlético é um grande exemplo disso Qual foram as grandes campanhas do Atlético? O B da Sul-Americana Título da Copa do Brasil Vice da Copa do Brasil Vice da Libertadores Tudo Copa Então qual a diferença de um time de Liga para um time de Copa? A constância E a constância Não é um time foda tem muita constância E um time merda tem pouca constância Não Mas é como você se concentra É como você trata os jogos É como você tem suas prioridades Por exemplo Um time que foca Copa Ele vai ser um time Que vai ser de jogos específicos Mas naqueles jogos específicos Ele precisa ter um estado de flow Uma concentração Um erro zero tão grande Que eu não tenho como dizer que aquilo é mais fácil do que outra coisa É só diferente Sabe? E se um time que busca o campeonato brasileiro Como sua grande prioridade Ele precisa de constância Ele precisa manter um nível ali Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo Que eu também não consigo dizer que é mais fácil Então, assim Eu acho que a gente precisa entender o que a gente quer 2023 foi um ano que o torcedor não quer nem lembrar Mas eu acho que nessa perspectiva de sair de um time de jogo De campeonato específico Porque o Atlético nas últimas temporadas é isso É um Atlético que tem um momento de destaque no campeonato brasileiro Depois fica numa inércia no campeonato brasileiro Aí quando é exigido em Copa dá resposta Essa temporada Eu acho que a gente teve um recorte muito positivo Até por só estar disputando o campeonato brasileiro Mas acho que a gente teve um recorte muito positivo Que durante 16 rodadas do campeonato brasileiro E eu não tô falando que isso é o suficiente Mas eu acho que é um recorte positivo O Atlético foi líder do campeonato brasileiro, rapaziada Então, assim, um recorte de 16 rodadas A gente tá falando de, sei lá, pelo menos um terço do campeonato Mais de um terço do campeonato A gente foi o melhor time da competição Por quê? Porque a gente teve constância Porque a gente perdeu pouco Foram 16 jogos Onde foram 8 empates, 7 vitórias e 1 derrota É um excesso de empate Que provavelmente vai nos mandar pra Copa Sul-Americana Mas no campeonato brasileiro Quanto você menos perde É um indicativo Porque é muito fácil você perder no campeonato brasileiro A linha tendo entre os 3 resultados possíveis No campeonato brasileiro Ela é muito próxima A gente vê os resultados aí, cara 3x2, 4x3 Aí, de repente, um time vira Então existe um mérito nisso tudo E eu acho que, querendo ou não É um passo de maturidade Um atlético optar, enfocar, se dedicar Buscar o campeonato brasileiro É um ponto de evolução do projeto O atlético, historicamente, focar nas Copas É porque te dá um retorno mais imediato E porque é um tiro curto Você se protificar Você buscar Se dedicar a um campeonato brasileiro A 38 rodadas É que você tá aceitando um desafio Que você vai precisar estar bem Durante mais tempo na temporada E o que significa estar bem? Qualquer líder tem um momento de instabilidade Por exemplo, o próprio Palmeiras do ano passado Que ganhou um campeonato quase que absoluto Ele teve seu momento de instabilidade Mas você precisa estar 60, 70, 80% do campeonato bem Ganhando Eu não vou nem falar dominando Mas sabendo os caminhos Pra chegar às vitórias Contra a maioria dos times do campeonato Ah, Thiago, mas será que o atlético tem essa capacidade? Acho que precisa de mais elenco, sim Não vou mentir pra vocês Acho que precisa mais de elenco, sim Mas eu acho que tem essa capacidade, cara Eu acho que tem essa capacidade O atlético Como eu digo Faz uma temporada frustrante Faz uma temporada frustrante E eu acho que em nenhum momento Em 2023 ele pode e deve ser romantizado Mas cara O atlético essa temporada bateu de frente com a grande maioria Com a grande maioria dos clubes Qual foi o jogo Do retorno, por exemplo, que o atlético foi dominado Dominado? Eu não lembro de nenhum Dominado eu não lembro de nenhum Ah, mas jogou mal teu jogo Jogou mal teu jogo Mas se manteve competindo Teve uma queda física no final Mostrou fragilidade nisso Isso tudo pode ter acontecido Concordo Então, assim É um atlético que hoje Ele tá em cima do muro Dessa linha tênue Tanto que é um time que empata muito Isso não é positivo E que linha tênue é essa? Entre empate, derrota e vitória Eu acho que a partir do momento Que o atlético Ele tem mais força E ele consegue se ver Nesse lado do muro Que é a vitória Ele pode Ousar a sonhar com o campeonato brasileiro Porque eu não tô falando que Ah, o atlético é fraco E ele vai ousar a sonhar com o campeonato brasileiro Qualquer time Que ousa a sonhar com o campeonato brasileiro Qualquer time que sonha com o campeonato brasileiro Pra mim, ele já é ousado Então, assim A montagem do elenco vai ser fundamental A montagem do elenco vai ser fundamental Mas essa característica Ela vai ser muito importante também Porque da mesma maneira que a gente lembrou O time de Copa Tem time de campeonato brasileiro pra caralho Ou time de liga pra caralho Sabe? E o que é um time de liga? Eu acho que é um time mais racional Eu acho que o time de Copa Até pela bagagem emocional Que é um jogo de Copa Que você pode ser eliminado Se você não conseguir o objetivo É... Ele é mais emocional, né? O jogo de liga, ele é mais racional É um jogo que você precisa Fazer a coisa certa Ser mais burocraticozinho Sabe? Obviamente, em algum momento Goleadas podem acontecer Mas o mais importante é Manter o zero no placar Fazer um golzinho lá Aí se tiver a oportunidade de 2, 3 Excelente Sabe um exemplo pra mim Do que é um grande jogo de liga? Palmeiras e Internacional Inter começou criando chance pra caralho, cara Muita chance O Everton pegou tudo, gente O Everton pegou tudo O Palmeiras abriu o placar com Breno Lopes, sei lá Depois os dois gols aconteceram Já na reta final do jogo Isso pra mim é um jogo de liga Ah, mas você pode dar um exemplo De jogo de liga do Atlético? Cara, Atlético e o Everton Atlético e o Everton Foi um jogo que o Atlético abriu o placar Trocação 2x0, tranquilizou Tiveram outras vitórias Atlético e Flamengo Atlético abriu o placar Pressãozinha do Flamengo Reta final Tranquilizou Então acho que essa é a fórmula Você abrir e resistir E no final Quando seu adversário estiver desesperado Mentalmente Atrás do adversário e tal Você aniquila o jogo Mas O Atlético conseguiu fazer isso Essa temporada Mas acho que precisa de mais sustentação defensiva Acho que precisa de mais mentalidade Acho que precisa de jogadores mais prontos Acho que precisa disso tudo Não sei se o Atlético tá pronto Pra ser um grande time de campeonato brasileiro Eu acho que o que a gente tem hoje Talvez A liga Porque você precisa ser foda Em jogos mais pontuais Em menos jogos Seja um caminho pro Atlético Mas eu quero ver um Atlético dando um salto também Sendo um clube mais maduro Sendo um clube que desafia mais E eu acho que Brigar pelo campeonato brasileiro Brigar pelo segundo título do campeonato brasileiro É o caminho Valeu pessoal Tamo junto É nóis Eu acho que é um clube que desafia mais Eu acho que é um clube que desafia mais